Vamos aprender a fazer esse lindo estojo. É um modelo bem simples e fácil de fazer. Você vai usar um cursor, um mosquetão com entrada de 2 cm, um zíper de 27 cm, um corte para a parte interna da peça de 26 cm por 26 cm, um corte para a parte externa da peça estruturado com manta R2 ou R1, certo? De 26 cm por 26 cm, um retângulo de 12 cm por 6 cm para o acabamento final da peça, um retângulo de 9 cm por 6 cm para a alcinha do mosquetão. Vamos ao primeiro passo. Você vai pegar o seu zíper, vai posicionar na parte externa da peça com a parte gordinha para baixo, em um dos lados e o outro no outro lado. Você vai à sua máquina e vai fazer uma costurinha de segurança pregando esse zíper. Com o seu zíper já pregado, você posiciona o seu forro, volta à sua máquina, só que agora você usa o pezinho de zíper para pregar o forro junto com o zíper e com a parte principal. Com o seu zíper já pregado com o pezinho de zíper tudo certinho, você vai virar a peça para o direito. Com a sua peça virada para o direito, você vai voltar à sua máquina e vai fazer um pressponto prendendo o seu forro. Faça isso dos dois lados. Com a sua peça pré-espontada, agora nós vamos colocar o nosso cursor. Eu acerto o zíper. Coloco o meu cursor. O nosso cursor sempre tem que fechar para a parte de cima do nosso estojo. Então, se o seu tecido tem uma posição, se preocupe em observar isso na hora de colocar o cursor, tá? Coloquei o cursor, não preciso sair com ele, tá? Eu vou abrir um pouquinho e vou virar a minha peça para o avesso. Vou separar o meu forro da parte principal. Assim. Vou marcar o centro da minha peça. Tanto no forro como na parte principal. O lado que está fechado o zíper vai ser o lado do fundo da nossa peça. Então, eu vou posicionar aqui o meu zíper bem na marcação do centro aqui que eu fiz, tá? E vou vir com o meu forro e também vou fazer... Também vou posicioná-lo. Então, vai ficar tudo aqui, ó, marcadinho, ó. O pique com o zíper e o pique da parte principal, tá? O que que eu vou fazer aqui agora? Eu vou prender com o alfinete para me dar uma maior segurança. Tá? Eu vou vir com a minha régua, eu vou marcar dois centímetros da minha lateral para o meu centro. Tá? E dois centímetros da minha outra lateral para o meu centro. O que que eu vou fazer aqui agora? Deixa eu colocar o alfinete na direção da marcação, porque não tá aparecendo. Eu vou na minha máquina, eu vou fazer uma costura com retrocesso a partir desses dois centímetros, tá? Então, eu venho aqui com um pezinho de máquina. Deixo uma distância de dois centímetros, faço um retrocesso, venho, 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 venho. E a hora que chega aqui nos dois centímetros restantes, eu retrocesso, eu dou o retrocesso novamente. Então, o que que eu faço? Eu faço uma costura dois centímetros para frente com retrocesso, encerro dois centímetros antes com retrocesso. Bom, minha costura já está pronta, refilei o zíper. O que que eu vou fazer aqui agora? Eu vou marcar a minha caixinha de leite. Eu vou pegar a minha régua, eu vou acima da minha costura fazer a caixinha de leite de dois centímetros, tá? Sempre acima da costura. Fiz aqui a minha caixinha de leite. Eu vou pegar a minha tesoura e vou cortar tudo. O forro e a parte principal. Pronto, fiz isso. O que que eu vou fazer? Eu vou colocar a minha mãozinha aqui pra dentro. Vou acertar aqui a minha caixinha de leite, certo? Vou trazer o meu forro pra cima da parte com manta, ó. É meio desajeitadinho, mas não tem segredo. Ó. Então, fica aqui, ó. A caixinha de leite com a manta e a caixinha de leite com o forro, ó. Fica tudo juntinho, ó. Tá vendo? O que que eu faço aqui? Eu vou pôr um alfinete. Vou a minha máquina e vou fazer uma costura aqui com um pezinho de máquina, retrocesso no começo e no fim. Faz uma de cada vez, porque senão a hora que você vai acertar a outra, essa daqui sai do lugar. Então, é melhor fazer uma de cada vez. Fiz uma costura, certo? Eu vou soltar o meu alfinete. Vou localizar a outra caixinha de leite. Vou deixar bem certinho. Vou pegar o meu forro. E vou trazer pra cima da parte com manta. Bem certinho. Pra ficar tudo bem retinho. Certo? Agora, eu vou à máquina novamente e vou passar uma costura com um pezinho de máquina com retrocesso no começo e no fim. Põe um alfinete pra te ajudar. E vamos à máquina. Com as duas caixinhas de leite já fechadas, nós vamos agora virar a nossa peça para o direito, tá? Empurra o seu cursor lá pro fundo, tá? Pra ele não sair. E vamos virar a nossa pecinha aqui pro direito. Ó, aqui é o fundo do estojo, né? O forro fica embutido aqui embaixo. Agora, você pega o seu cursor, puxa um pouco aqui pra cima. O legal agora é você ir na sua máquina e fazer uma costura de segurança pregando todo o seu forro na parte principal, tá? Pra hora que a gente for acertar aqui pra fechar a parte de cima, o forro estar totalmente certinho com a parte principal. Bom, com o nosso forro pregado aqui na parte principal, você dobra encontrando o centro aqui da parte de trás e faz um pique, tá? Aí, o que que você vai fazer? Posiciona seu zíper bem aqui na direção desse pique, tá? Dessa forma. É legal até você pôr um alfinete pra te ajudar, te dar um apoio. Encosta bem os dentinhos do zíper. Assim, tá? Aí, agora, o que que você vai fazer? Você vai montar aqui uma prega. Pra quê? Pra trazer pra dentro e ficar igualado a essa parte de baixo. Então, a nossa caixinha de leite foi de dois centímetros. Então, a nossa prega vai ser de dois centímetros. O que que você faz aqui? É simples. Você vem aqui no canto, empurra aqui pra dentro e dobra. Aí, você vem com a sua régua e dá uma olhada, ó. Tem dois centímetros. Aí, você deixa bem alinhadinho. Vem com outro alfinete e prende a sua preguinha, tá? Vamos do outro lado agora. Agora, você vem aqui do lado, vamos virar assim pra ficar mais fácil. Você vem aqui do lado, empurra aqui pra dentro e vai mais ou menos no olho, ver se dá os dois centímetros que você precisa. Tá? Eu vim aqui com a régua, deu dois centímetros. Eu tomo uma amassadinha e boto um alfinete pra segurar. Certo? Deixa eu pôr o alfinete do outro lado, que se não eles entortam. Ó, mais ou menos isso, certo? Então, dá mais ou menos uma olhada aqui. Dois dedos. Aqui, dois dedos. Vou soltar só um pouquinho. Certo? Vou pôr o alfinete pra segurar minha prega. Agora, eu vou na minha máquina e vou fazer uma costura aqui com um pezinho de máquina, com retrocesso no começo e no fim, pra segurar bem isso daqui, tá? Aproveitando que você vai à máquina, você vai pegar aquele seu cortezinho de nove por seis, você vai dobrar ao meio, tá? Vincar, encontrar as pontas com o vinco no meio e formar uma alcinha, tá? Aí, o que que você faz aqui? Você vai à sua máquina e faz um pressponto do lado de cá e outro do lado de cá, tá ok? Porque aqui vai ser a alcinha do nosso mosquetão. Bom, eu já passei a costura aqui em cima, então, o meu zíper pode subir um pouquinho, pra você ver como que ficou aqui em cima retinho. Mas, desce ele, porque agora a gente vai pregar o nosso mosquetão. Eu prespontei a alcinha, tá? Encaixei o mosquetão aqui no centro e fiz uma costura de segurança aqui, tá? O que que eu faço aqui agora? Eu posiciono bem aqui no piquezinho que tá indicando o centro, tá? Vou à minha máquina e vou fazer uma costura aqui pregando esse mosquetão aqui com a minha alcinha, tá? Já tá pregadinho aqui, né, meu mosquetão, a minha alcinha com mosquetão. Eu vou pegar aquele meu corte de 12 por 6, tá? Que é o viés de acabamento. O que que eu vou fazer? Eu vou posicionar ele assim, ó. Parte de trás da peça, direito do tecido com direito do tecido. Vou posicionar ele aqui. Vou à minha máquina e vou passar uma costura em cima dessa costura que eu fiz aqui pra fechar a boca do meu estojo, certo? Feito isso, o que que eu faço? Eu vou pegar essa ponta, eu vou encontrar com a minha costura aqui atrás, certo? Vou dobrar, ó, certo? Aí aqui eu vou jogar para o lado e esse eu vou descer pra cá, certo? Aí eu encaixo as pontinhas que sobram, coloco um prendedor desse lado, acerto aqui do lado de cá, dobro pro lado e pra baixo. Jogo a pontinha pra dentro. Deixo bem certinho, tá? Aqui, gente, ele fica meio grossinho. Mas vai com bastante tranquilidade na máquina, se precisar vai virando no manual. Pro seu trabalho fica bem legal. Coloquei os prendedores, o que que eu vou fazer? Esse, essa alcinha com mosquetão eu vou trazer aqui pra cima, tá? Por quê? Porque a hora que eu presspontar aqui, ela vai ficar virada aqui pra cima, certo? Aí, o que que eu vou fazer agora? Eu vou lá na minha máquina e vou fazer um pressponto aqui com retrocesso curto aqui no começo, tá? Venho, 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 venho. Até encerrar aqui no final da peça com retrocesso, certo? Com a costurinha pronta, seu estojinho já foi finalizado. Esse modelo, ele é bem legal, porque você pode prender o seu estojo no seu caderno, no seu fichário, entendeu? É uma peça super legal, super prática e bem útil, tá? Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se vocês gostaram, se inscrevam no canal, deixa um gostei aqui pra ajudar a gente. E até o próximo vídeo. Toda semana, a gente tem um vídeo bem legal aqui no canal, explicadinho com bastante cuidado pra quem tá começando e pra quem já costura.